É mandelão, é mandelão, volta aquele tal do Hoje é sabadão, hoje nós tá meca e o paredão tá estralando Eu já lancei logo uma réde Só com o pompo alto, só pro taque desce Quando o gorô acabar eu vou lançar mais um chevette Só com o pompo alto, só pro taque desce Quando o gorô acabar eu vou lançar mais um chevette Quando o gorô acabar eu vou lançar mais um chevette Tá alucinada de réde de chevette Acende o balão para amenizar a brisa Desce vai menina, sobe vai menina Manava descendo pro galval, chacoalha na periquita Chacoalha pro L3, chacoalha periquita Manava descendo pro galval, chacoalha na periquita Hoje é sabadão, hoje nós tá meca e o paredão tá estralando Eu já lancei logo uma réde Só com o pompo alto, só pro taque desce Quando o gorô acabar eu vou lançar mais um chevette Só com o pompo alto, só pro taque desce Quando o gorô acabar eu vou lançar mais um chevette Tá alucinada de réde de chevette Desce pro LT, desce pro Lipe e o DS Desce pro galval, desce pro Lipe e o DS Acende o balão para amenizar a brisa Desce vai menina, sobe vai menina Desce vai menina, sobe vai menina Manava descendo pro galval, chacoalha na periquita Chacoalha pro L3, chacoalha periquita Manava descendo pro galval, chacoalha na periquita Tchau, 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 tchau Obrigado.